Música Está chegando a segunda edição do Capacita Suas. As inscrições para o Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social encerram na próxima sexta-feira, dia 29. O objetivo do Capacita Suas é garantir a formação e a capacitação permanente para trabalhadores, gestores e conselheiros da rede sócio-assistencial do SUAS. A gente faz nesse momento um chamamento a todos aqueles interessados que participem desse programa de capacitação de suma importância para que a gente possa estender os trabalhos e a assistência efetiva às pessoas que estão lá, que precisam da nossa ajuda, aonde o Estado tem que chegar efetivamente. No Rio Grande do Sul, os cursos acontecem na UniaSelv de maio a setembro. A aula inaugural é no dia 7 de maio. Estão sendo disponibilizadas 2.200 vagas distribuídas em 4 cursos, atingindo assim os 497 municípios gaúchos. A Adriana, assistente social do CRAS Norte de Porto Alegre, participou da primeira edição do Capacita Suas, um aprendizado que valeu a pena. É uma semana intensa de conteúdo, de revisão de conteúdo, de abordagens, de temas a serem trabalhados, de metodologia a ser trabalhada na política da assistência. Então é um curso que vale muito a pena porque ele é bem completo. E é na ponta que se vê o verdadeiro resultado do programa. Pessoas recebendo um bom atendimento dos profissionais capacitados e sendo acolhidas nos momentos de dificuldades. Estamos passando muito trabalho em Venezuela, como vocês já sabem. E aqui no Brasil não nos prestam uma boa atenção. Aqui no CRAS, a moça, eu falei para ela que eu não sabia falar e ela disse, não se preocupe, eu entendo. Ela me atendeu muito bom. O entendimento deles são ótimos. Eles me tratam bem, com educação, tudo. Sempre me trataram. Todo o tempo que eu moro aqui no Sarandim, em Porto Alegre, sempre me trataram bem. Gravataí também, que eu morei. Tchau, tchau.